10 filmes incríveis na Netflix que você precisa ver agora. Filmes que vão te inspirar e filmes que também vão te dar um alto pico de adrenalina. É sério, pega a pipoca, o refrigerante zero e vamos nessa! E aí, pessoa que gosta de filme, você tá bem? Muito prazer, eu sou o Yuri e seja muito bem-vindo ao Todo Cinema. Gênio Indomável Imagina que você é um renomado professor de matemática que propõe um grande desafio para os alunos da faculdade em que você dá aula há muito tempo. Você simplesmente coloca nos corredores da faculdade uma fórmula matemática inacabada que apenas uma ou duas pessoas no mundo conseguiram resolver. Você só deixa esse negócio lá pro povo encontrar a solução. E detalhe, você acredita fielmente que ninguém vai encontrar a resposta em pouco tempo. Só que para sua surpresa, um jovem misterioso acaba resolvendo essa conta cheia de números. E você como professor fica admirado com a capacidade intelectual do jovem desconhecido. Apesar dele ser muito inteligente, a vida desse rapaz é recheada de problemas sérios. Ele tem um comportamento, digamos que explosivo, que fez com que ele tivesse diversas passagens pela polícia ao longo dos anos. Com a intenção de ajudar esse jovem e mudar a vida dele, você oferece duas alternativas pra ele. A primeira é que ele estude muita matemática com você e arranje também um psicólogo. Ou a segunda opção, ele ir pra cadeia se ele não aceitar a primeira alternativa, já que ele fez muita coisa errada. Matt Damon, Ben Affleck e o nosso eterno, Robin Williams. Esse é um filme incrível que todos nós precisamos ver. Perdi meu corpo. Aqui nós iremos acompanhar duas histórias distintas. A primeira é a história de uma mão decepada que está em busca do seu dono. E a segunda é a história de um jovem apaixonado. A mão decepada trilha um caminho recheado de perigos, como pessoas e o movimento de uma grande cidade. Já o nosso adolescente com os hormônios da flor da pele terá que lidar com um novo amor, uma nova paixão que ele encontra, conhece por acaso. Você vai acompanhar essas duas histórias incríveis ao longo da narrativa e entender como cada uma delas se conectam no final. Esse é um filme animado adulto que eu simplesmente achei incrível. Você vai se conectar com o interior do protagonista. O Tigre Branco. Um jovem indiano se recusa a viver na pobreza e decide fazer alguma coisa pra sair dessa vida. Um certo dia ele dá de cara com um bilionário muito famoso do seu país. E do nada ele tem uma brilhante ideia. A ideia dele é trabalhar como motorista para esse homem. E assim quem sabe no futuro conseguir um outro emprego melhor. E até dá um pouquinho certo. Ele consegue um emprego e começa a conversar bastante com os empresários ao longo dos trajetos. Pois é, eu disse um pouquinho certo. Tava tudo indo muito bem, ele tava conversando bastante com essas pessoas ricas e tirando vantagem disso. Mas em um certo dia, uma coisa dá muito errado. E é por conta desse negócio que deu errado que vai começar um grande jogo de chantagem pro lado dele. Se você quiser saber o desfecho dessa história, coloque esse filme na sua lista porque realmente vale a pena na Netflix. Alive. Vamos supor que você é um grande jogador de jogos online. E na maioria das vezes você transmite as suas lives na internet. Você tá jogando seu Free Fire de boa na internet com seus amigos quando de repente um deles pede pra você olhar na TV. Olha essa loucura. TV e celular sem sinal. Até aí é um probleminha até de boa, né? Só que o problema começa de verdade quando você olha para fora do seu apartamento. E descobre que na verdade começou um apocalipse zumbi. E ao mesmo tempo que você tenta sobreviver, você tenta também em conexão com a sua família. Saber onde eles estão. Esse é um filme bem legal de zumbi que está disponível na Netflix. Vale a pena você ver também, anota aí. Festa no céu. Manolo, Joaquim e Maria. Três amigos inseparáveis que acabam tomando rumos diferentes na vida. E depois de muito tempo, esses três se reencontram revivendo aquela amizade antiga. No entanto, Manolo e Joaquim agora disputam o amor de Maria. Esses dois irão armar um pé de guerra pra saber quem que é o melhor. E quem merece realmente o amor da Maria. E além desse embate, alguns personagens irão ter que lidar com escolhas. A escolha de um legado de família. Ou a escolha de um sonho eterno. Esse é um filme animado pra você assistir com toda a família na sala. É um filme que te ensina muito, tá? Vale a pena pra adulto e pra criança. Eu sou alérgico a morrer. Principalmente no rosto. Festa no céu. Drunk. Mais uma rodada. Essa é a história de quatro professores que são amigos de longa data. Entretanto, um desses professores acaba não tendo o mesmo desempenho na sala de aula como antigamente. Digamos que os problemas familiares e os problemas psicológicos acabam afetando sua vida profissional. E isso é péssimo. Até que um certo dia esses quatro amigos têm uma brilhante ideia. Se liga só na ideia deles. Com base nos estudos de um psiquiatra norueguês. Esses quatro descobrem que se haver um certo nível de álcool no sangue. É possível aumentar a performance do corpo humano. Então logo de imediato. Eles decidem fazer esse experimento. E o teste dá muito bom. De vez em quando. Eles vão lá. Tomam uma biritinha. E fica mais inteligente. É basicamente isso. E como o negócio já estava funcionando bem. Eles decidem aumentar o nível da dose. E aí que está o problema. Eles acabam saindo de professores inteligentes para pingussos dando aula. Esse é um filme super divertido. Que vale a pena você ver também. A Vida Secreta de Walter Meach. O Walter é responsável por desenvolver fotos para uma revista muito famosa. Depois que um fotógrafo muito famoso envia um pacote de fotos para ele publicar na revista. Ele percebe que uma está faltando. E a foto que estava faltando no envelope. Era logo a foto que ia alavancar sua carreira. Ia passar. Subir ele de nível. O plano é pegar essas outras fotos que sobraram. E acompanhar a trajetória do fotógrafo. Até encontrar essa perdida. No entanto. Essa fotografia desaparecida. Vai fazer ele embarcar em uma aventura épica. Um homem simples com uma vida simples. Agora ele terá a chance de desbravar as suas verdadeiras capacidades. Esse é aquele tipo de filme que quando você termina de assistir. Você fica. Caramba cara. Que loucura. Que filme lindo. Que filme incrível. É um filme inspirador. Vale a pena você ver umas duas vezes. Skyscraper. Se tem Dwayne Johnson na parada. Você já sabe que vai ter muita ação. Seja lá perseguição. Tiro. Porrada. Ou muita bomba. Nesse filmaço de adrenalina. Nosso Dwayne Johnson vai enfrentar o prédio mais alto do mundo. Acontece que ladrões invadem um prédio altamente tecnológico. E considerado. Impenetrável. O grande problema é que a família do nosso protagonista. Está dentro desse prédio junto com os bandidos. O negócio fica mais tenso ainda. Quando esses ladrões ateem um fogo no prédio. E aí que o nosso Dwayne Johnson vai ter que fazer o impossível. Para ir atrás da sua família. Esse é um filme de ação. Que está disponível lá na Netflix. Para você assistir agora. Léo. Esse aí é o Léo. Um lagarto que passou praticamente a vida inteira. Dentro de um recipiente de vidro. E o sonho dele é que ele seja um dia libertado dessa prisão insana. E tudo piora quando ele descobre que tem apenas um ano de vida. E aí que bate a loucura nele mesmo. Pô. Como é que ele vai sair de lá agora? Ele precisa sair urgente né? Para ele curtir esse pouco tempo. Até que para a alegria dele. A professora da sala de aula promove uma rotina muito legal para os alunos. A ideia é que todo final de semana. O Léo seja levado para a casa de um desses alunos. Para eles cuidarem dele. E aí que está tão sonhada a oportunidade dele fugir né? Se você quiser saber o desfecho dessa animação incrível. Com o Adam Sandler. Vale a pena você conferir agora. Na Netflix. Eles não comem, dormem e fazem cocô no mesmo lugar? Ei. Eu faço cocô quando ele dorme. O Erbel Moon. Parte 1. A Menina do Fogo. Pensa no filme que deu o que falar. Praticamente dividiu uma galera né? Uma galera gostou e outra não. E eu vou ser bem sincero. Praticamente. Eu curti o filme. Isso aconteceu porque eu não estava com aquela expectativa gigante que muita gente estava né? E sim. O filme tem muitas coisas ruins. Muitas coisas erradas ali. Que faz a gente pensar. Repensar né? Mas de certa forma. Se você está procurando um filme irado de ficção científica na Netflix. Esse é uma ótima pedida. Forças do mal começam a aterrorizar um vilarejo com pessoas inocentes. E a única capaz de deter essa galera barra pesada. É a nossa protagonista. Uma mulher com um passado sombrio. E a única capaz de deter um vilão sádico. Que está aniquilando vidas pelo universo. A segunda parte do longa chega dia 19 de abril de 2024. Esperamos que seja melhor do que esse aqui né? Bom é isso aí pessoal. Espero de coração que vocês tenham gostado da lista. Um bom começo de ano. Que esse ano seja incrível para todos nós. Fechou? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.